Kenna e Kel foi uma série de grande sucesso da Nickelodeon que fez a alegria das crianças dos anos 90 e início dos anos 2000. Além da emissora original, a série já foi exibida na Rede Globo, SBT e Band. E aqui nesse vídeo você vai conferir 10 curiosidades sobre a série Kenna e Kel. A série foi criada por Kim Bass, que notou uma grande química entre os atores Kenan Thompson e Kel Mitchell durante as gravações da série All Dead. Após uma pausa dessa série, os produtores decidiram chamar os dois atores para a gravação do episódio piloto de Kenna e Kel. Com a série Kenna e Kel, eles se tornaram os primeiros protagonistas negros em um show da Nickelodeon. O canal tinha quase 20 anos quando a série estreou em 15 de julho de 1996. Por falar em All Dead, eles participaram dessa série de 1994 a 1999, onde interpretavam diversos personagens. Além de lançar como spin-off Kenna e Kel, All Dead foi responsável também pela criação das séries Zoe 101 e o show da Amanda. As duas primeiras temporadas da série foram gravadas no Universal Studios na Flórida. Mas para as próximas temporadas, eles se mudaram para Los Angeles para se aproximar das celebridades e assim convidá-las para o programa. Dan Schneider foi um dos produtores da série e já havia trabalhado com Kenna Thompson e Kel Mitchell na série All Dead. Foi ele quem deu a ideia da paixão de Kel por refrigerante de laranja, que acabou se tornando um destaque cômico da série. Além de Kenna e Kel, Dan Schneider esteve envolvido na produção e criação de séries como iCarly, Zoe 101, Victorious, Sam e Cat e Drake Josh. E por falar em Drake Josh, há várias semelhanças entre as duas séries, como por exemplo, há muitas cenas na casa de um dos protagonistas, a presença de um irmã mais nova arteira, um magro e um gordo, um bobo e um esperto, e cenas no local de trabalho. Com o sucesso da série, a dupla apareceu em outras produções, como na série Irmã ao Quadrado, Sabrina, Aprendiz de Feiticeira e The Steve Harvey Show. Kim Fields, que interpretou a professora Miss Horn, dirigiu 23 episódios da série. Sua irmã, Alexis Fields, também fez uma participação, interpretando a personagem Sharla Morrison. Logo após o fim da série, Kenan Thompson e Kel Mitchell ficaram longe das grandes manchetes. Em 2006, muitas pessoas foram surpreendidas com um boato que se espalhou na internet, que dizia que o ator Kel Mitchell havia falecido, mas tudo não passava de uma corrente espalhada através de e-mails. Kenan e Kel ainda participaram de dois filmes, A Guerra do Hambúrguer, de 1997, e As Aventuras de Alceu e Dentinho, de 2000. Depois de quatro temporadas, a série foi encerrada. O último episódio foi lançado em 22 de julho de 2000, porque ambos os protagonistas queriam tentar a sorte em outro tipo de produção, e queriam amadurecer na atuação. Foi produzido um filme para a TV para o final da série, de nome Duas Cabeças Pensam Melhor Do Que Nenhuma, que foi dividido em três partes. Após o fim da série, o ator Kenan Thompson participou de filmes como O Mestre do Disfarce, O Grande Mentiroso e A Filha do Chefe. Mas o sucesso viria mesmo depois de conseguir integrar o maior programa de comédia dos Estados Unidos, o Saturday Night Live. Kenan se tornou o membro mais antigo do elenco na história do programa, com 16 temporadas. Já o ator Kel Mitchell não obteve muito sucesso após o fim da série, participando de poucas produções. Porém, a vida dele mudou um pouco desde 2015, já que começou a atuar na série Game Shakers, também da Nickelodeon. Após passarem alguns anos distantes, Kenan e Kel voltaram a manter contato, e chegaram a falar sobre uma possível continuação da série, onde seria focada em mostrar a vida dos personagens atualmente. Eu conheci essa série na Rede Globo como parte da programação da saudosa TV Globinho. E você, já conhecia? Deixe a sua resposta nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal caso seja novo por aqui, e ative o sino para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho